Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 12 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. A Altamira mantém controle sobre a febre amarela há 10 anos. Aplicativo permite ao trabalhador encontrar vagas no mercado de trabalho. O Brasil deve registrar em 2018 600 mil novos casos de câncer. E-Mopa realiza sua campanha de doação de sangue. Jogo quer conscientizar sobre problemas ambientais no Pará. Dom Alberto lança o livro Retiro Popular em Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre temperos. Hoje é segunda-feira, 5 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de desemprego. Mar de 12 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Os números divulgados pelo IBGE na última semana apontam para um crescimento no número de empregos. Mas ainda é a maior série histórica desde 2012. Se trouxermos para a realidade paraense, o número de desempregados ultrapassa os 500 mil. Maicon é um deles. O jovem de 23 anos está sem emprego há um ano e meio. E procura uma vaga na área de atendimento. Eu estou procurando já faz um ano e alguns meses. Estou sempre procurando na área de atendimento. E sempre eu estou na expectativa de eu ser chamado. O desemprego é uma realidade de 12,3 milhões de brasileiros. Os números são referentes aos últimos três meses de 2017. E representam um percentual de 11,8% da população do país. De acordo com o IBGE, o número de desempregados diminuiu. O que não significa que a qualidade desses empregos tenha aumentado. Até porque muitos empregos não oferecem carteira assinada. O fenômeno do desemprego está público e está notório. É uma questão até mundial. E aqui no nosso estado, ela também sofre com isso. Pois nossos principais bancos de emprego é a mineração. Então, quando tem uma crise internacional, ela vai acontecendo um efeito em cadeia. Na capital paraense, alguns órgãos funcionam como centros de captação de currículos. Pessoas em busca de oportunidades podem se cadastrar em balcões de emprego. Como o CINE, a Casa do Trabalhador e o Portal do Trabalhador. O Portal do Trabalhador, ele é um mecanismo de intermediação entre o público-alvo, que são as pessoas que procuram o mercado de trabalho, seja ela para se cadastrar na IMA ou seja ela para procurar uma carteira de trabalho com a gente lá. Então, ela é um mecanismo que trabalha de parceria com o público em geral. Eles procuram o Portal do Trabalhador e são atendidos. O nosso funcionamento lá é das 8 às 14 horas. Tem as senhas que são entregues, tudinho. Então, eles vão, a gente cadastra primeiramente no sistema. A intermediação de mão de obra, que é a IMA, que tem a equipe que colpita as vagas de trabalho no mercado. Como elas fazem isso? Elas vão, nas empresas, procurar por essas vagas para poder ofertar para quem vai se cadastrar. Tendo as vagas, nós vamos no banco de dados procurar os currículos, ver o perfil de cada pessoa para estar encaminhando, através do sistema e uma carta junto ao candidato. Tendo o sucesso, a pessoa fica na empresa, a empresa devolve a carta para a da baixa e para a estatística do emprego. Outro segmento que vem crescendo na busca por empregos são os grupos em aplicativos de mensagem e redes sociais, onde são divulgadas vagas diversas. É lá que Maico encontra as oportunidades para as quais envia currículo. Eu envio por e-mail, a maioria é por e-mail, porque muitas empresas, elas querem por e-mail por mais facilidade de fazer a seleção. E muitas são, de fato, currículos presencialmente. Para o coordenador do Portal do Trabalhador, além da capacitação, o que pesa muito na hora de contratar um novo empregado é o tempo de experiência. Capacitação, ela é bastante procurada. Mas o que mais eu vejo, assim, na realidade, a dificuldade que tem, é porque eles cobram tempo de carteira assinada, tempo de experiência. Então, tem muita gente que está capacitada, mas está com a carteira limpa. Não tem aquele tempo de experiência exigido pela empresa. Então, isso daí torna-se um entrave para que essa pessoa seja inserida no mercado de trabalho. Então, é uma das coisas que eu tenho a esperança de que mude, de que volte, que as empresas antes faziam o treinamento, elas invertiam no treinamento, na capacitação. Agora não, elas já querem o empregado capacitado e com tempo de serviço, que é o problema-chave para que continue essa situação de cada vez menos pessoas conseguem ter o acesso à carteira assinada. E agora vamos falar de trânsito. Seis motoristas foram flagrados pelo Departamento de Trânsito do Pará dirigindo embriagados nas rodovias do Estado do Pará. Além desses casos, outros flagrantes foram registrados pelo órgão no último sábado e domingo durante a Operação Lei Seca Nacional, em parceria com a Polícia Civil, Militar e Rodoviária Federal. A operação, realizada de forma simultânea em 18 estados, aconteceu em dois pontos, no quilômetro 1 da BR-316 e na PA-151, próximo ao município de Tailândia. Cerca de 60 agentes de segurança pública participaram da ação que apreendeu um veículo com o chassi adulterado e apreendeu também uma pessoa por desacato. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade para quem dirigir embriagado é de R$ 2.934,70. Outra penalidade prevista é a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. No caso de reincidência, em menos de um ano, a multa será dobrada, chegando a quase R$ 6.000. Será enquadrado por crime o motorista que for flagrado conduzindo o veículo com índice de álcool no sangue superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar ou 6 decigramas por litro de sangue. A pena de detenção pode variar de seis meses a três anos, multa e suspensão da carteira de motorista ou proibição permanente de obter a habilitação. Vamos voltar a falar sobre desemprego. O Ministério do Trabalho lançou o aplicativo Cinefácil, que promete permitir ao trabalhador encontrar vagas de trabalho. O cidadão pode acessar o Sistema Nacional de Emprego a partir de dispositivos conectados à internet, como celulares e tablets. O aplicativo Cinefácil não é tão novo assim, mas poucos trabalhadores sabem que a ferramenta existe. Não, não vou mentir, não sei o que eu vim falar, não. Estou sabendo agora. Já pensou no atendimento pelo telefone? Seria bom, né? Você já sabia desse aplicativo? Não, não. Sobe agora. O Cinefácil, esse aplicativo, ele facilita a vida do trabalhador? Olha, facilita. É muito bom, quando surge uma vaga, a gente fica esperando, né? Aí ele já aparece no aplicativo e a gente já vem diretamente aqui no Cinefácil, por ele, né? Então facilita muito, né? É, facilita. Esse aplicativo foi lançado há mais ou menos sete meses, que está em funcionamento. Assim que foi lançado, muitas pessoas, nós aqui mesmo, esclarecemos bastante, né? Só que os trabalhadores, eles não buscam essa informação, vêm direto fazer o cadastro, né? Então, esse Cinefácil, esse aplicativo, facilita a vida do trabalhador. Desde quando nós lançar uma vaga no sistema, ele está andando com esse Cinefácil, baixado, o aplicativo, ele mesmo pode ver a sua vida, se tem vaga no seu perfil, quais são as funções, quais são as vagas que foram lançadas no sistema. O aplicativo facilita a vida do trabalhador e, para o empregador, possibilita encontrar mais rapidamente um profissional com o perfil desejado. As vantagens incluem a verificação de currículos, encontrar trabalhadores para participar de processos seletivos e a consulta a entrevistas agendadas. Além das vagas de trabalho, o aplicativo também serve para consultar o seguro-desemprego. Nessa aba, é possível obter informações sobre parcelas, notificações, recursos e vínculos, consulta do abono salarial, informações sobre o abono salarial e o PIS, como o calendário de pagamentos e se o trabalhador tem direito ao benefício. Consulta de contratos. Aparecem todos os contratos de trabalho cadastrados do trabalhador. Estes vínculos são extraídos do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CENIS. Para baixar o Cinefácil gratuitamente, acesse a Play Store e pesquise pelo aplicativo Cinefácil. Depois, basta proceder ao processo de instalação. Após conclusão da instalação, que demora apenas alguns segundos, clique no ícone do programa presente na sua lista de aplicativos para iniciar o Cinefácil. Para utilizar o aplicativo, o trabalhador deverá ter um código de acesso obtido na unidade de atendimento do Cine. O código de acesso é individual. O trabalhador deverá digitalizar o código utilizando a câmera fotográfica do celular. A proposta, através do aplicativo, é também diminuir as filas imensas na sede da instituição. Facilita bastante. Então, se eles procurarem a gente para poder vir, na medida que nós fazemos o cadastro do trabalhador, vai gerar. É tipo uma digital, não tem uma digital no banco, né? Então, esse QR Code que é lançado aqui é para o trabalhador se atualizar no perfil, buscar a vaga que estão precisando. E assim, eles têm que baixar. O nome do aplicativo é Cinefácil. Então, baixa, vem aqui, atualiza o seu cadastro, a gente tira e eles mesmos podem estar manuseando em busca de vagas. E agora nós vamos falar de alimentação e saúde. Os temperos e condimentos são um sucesso, mas é necessário muito cuidado, principalmente com a dosagem de sódio e açúcar presentes na maioria deles. Para falar sobre esse assunto, Larissa Cristina conversa com a nutricionista Priscila Costa. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Na entrevista de hoje, a gente vai aproveitar para entender bem essa diferença entre os condimentos, os temperos, que benefícios eles têm ou que mal podem causar ao nosso organismo. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já, envia um WhatsApp para a gente, o nosso número é o 9802-3444, para a gente esclarecer aí essas dúvidas. Aqui ao meu lado está Priscila Costa, ela é nutricionista. Priscila Costa, participa com a gente. Vamos primeiro entender, Priscila, essa diferença. O que é um tempero, o que é um condimento, para que as pessoas entendam? Bom, tempero é tudo aquilo que é natural, que é 100% natural, que você pode colocar na sua alimentação, comprando o produto in natura. E o condimento já são aqueles industrializados, que já tem misturas, que tem muito sódio e não tem valor nutricional algum. Essa que é a diferença dos dois, entendeu? Então, no caso, o condimento, ele tem uma quantidade maior de sódio, de gordura, e ele acaba dando um aumento muito grande no sabor e acaba causando dependência para esses consumidores, que são esses excessos mesmo, que a pessoa começa a usar um pacotinho que tem 2 gramas de sódio e daí ela vai aumentando com a palatabilidade, aumentando sempre, multiplicando mais. Quando se trata de sabor, aquela pessoa começa a se adaptar com aquilo e aí coloca o condimento, ainda tem gente que acrescenta mais o sal, que é o perigo para essas pessoas que têm problemas com hipertensão. E justamente esses prejuízos que esses condimentos vão trazer para a gente, quais são os principais? Pois é, além de aumentar a gordura, que a pessoa acaba fazendo com excesso a retenção de líquido, aí ela acaba também tendo, principalmente, quem tem problema de gastrite, mexe muito com a questão do estômago, dá um desconforto absurdo. E as pessoas que têm problema com hipertensão, problemas cardíacos, não podem nem passar próximo desse tipo de produto, no caso de condimento. Usem os naturais, porque eles não vão aumentar a sua pressão arterial. A gente tem que começar a entender que a gente precisa se desintoxicar dessas coisas, porque quanto mais se usa, mais a gente fica nesse vício, aumentando sempre o número de... aumentando a quantidade do sal ou do sódio. Como você mencionou, as pessoas acabam adquirindo um vício para esse sabor mais forte. Se ela quiser ir substituindo, ela não pode de uma vez para outra acabar com o sal, porque ela não vai conseguir comer. Mas existe, por exemplo, uma alternativa para o sal nos alimentos? Não, existe sim. Na verdade, a gente precisa muito do sal. O nosso corpo necessita dessa quantidade. Tem gente que vai na minha clínica e fala assim, olha, doutora, eu cortei o sal 100%. Gente, não façam isso. O nosso corpo precisa do sal. Até porque se você retirar ele, ele ativa um hormônio que ele acaba que, ao invés dele te deixar com o teu corpo com bom funcionamento, ele acaba retendo. E é até pior retirar completamente o sal. A gente precisa utilizar 5 gramas de sal, ou de sódio no caso, de 2 a 5 gramas diárias, sendo que num pacotinho desse de condimento, você acaba usando em um único tablete a quantidade diária que você deveria ingerir. Então, se libertando disso, desses excessos, a gente acaba voltando a sentir o sabor natural da comida. A gente precisa entender que a gente precisa desse sal, mas não do excesso de sódio. O vinagre, doutora, ele pode ser considerado um tipo de tempero? Muitas pessoas utilizam o vinagre até para limpar alimentos, consumi-lo também natura, ou às vezes ali dentro da comida. Como é que ele tem algum risco? Qual é a principal substância do vinagre? Na verdade, nós temos vários vinagres. Nós temos o vinagre de maçã, o vinagre tinto, a gente tem o de álcool. As pessoas usam para lavar os alimentos, isso é muito bom, afina o sangue. Ele também serve como um antioxidante. Ele melhora também na quantidade, ele melhora a quantidade de ajuda na perda de peso, diminui a glicose. Mas, eu vou desmistificar a questão de colocar o vinagre e tomar vinagre em jejum. Gente, não façam isso. Tem muita gente que sabe que o vinagre afina o sangue, diminui a glicose, ajuda em outros aspectos, mas perda de peso, gente, perda de medidas. É se alimentar corretamente. Não é dois, três dedos de vinagre em jejum que vai fazer esse milagre. Até porque você acabou de tomar o vinagre, você tem aquela sensação de que diminuiu, mas isso daí é um efeito placebo. É mais psicológico do que realmente funciona. Porque você termina de fazer esses atos e aí depois come tudo errado. Não vai adiantar muito, não. O vinagre, ele é bom, sim, para temperar. Ele é bom para salada. Mas, para fazer esse tipo de coisa, não é legal. Tem gente que quer tomar vinagre em jejum porque diz que emagrece. Mas, não façam isso, não, que está totalmente errado. É sempre importante a gente se informar sobre os riscos e benefícios de todos os tipos de temperos, condimentos e alimentos em geral. Agora, doutora, a gente falou dos prejuízos que esses condimentos industrializados eles trazem para o organismo. E os benefícios que esses naturais vão trazer? Por exemplo, a gente tem as ervas, a gente tem o próprio... as especiarias de modo geral, que elas são utilizadas, como você mencionou, para fazer naturalmente o tempero do meu alimento. Que benefícios eles podem me trazer? Eles trazem todos os benefícios possíveis, porque são naturais. Eles não foram processados. Eles não têm adição nem de sódio, nem de açúcar. Então, tudo que você comer, ele vai servir nutricionalmente. Então, o teu corpo vai receber aquilo como nutriente, além de deixar um sabor mais agradável, menos pesado. E aí, se a gente trabalhar com a prevenção, a gente não tem problema de saúde. Então, eu digo sempre, alimentos naturais são aqueles mais importantes para que você não tenha problema com diabetes, com hipertensão e todas essas doenças crônico-degenerativas não infecciosas que são causadas pelos excessos da má alimentação. Alguns desses temperos, por exemplo, que nós encontramos nos supermercados, eles já vêm minimamente processados dentro de pequenas embalagens, como, por exemplo, o orégano, a folha do louro, até mesmo o alho já vem triturado. Esses, eles são considerados realmente naturais ou eles passam por algum tipo de processo de industrialização? Na verdade, o louro, o orégano, eles são naturais. Eles só foram separados. No saquinho, eles foram pouco processados. O vilão, realmente, são aqueles temperos prontos. O alho amassado, a cebola. Por quê? Para eles terem uma durabilidade maior, eles têm, sim, uma quantidade de sódio elevada. Porque para a gente conseguir deixar ter essa durabilidade, esses alimentos, a gente precisa acrescentar algumas coisas. No caso, a pessoa da indústria, ela acrescenta para poder ter um tempo maior de vida esses alimentos. Então, assim, aqueles temperos que estão, que são cebolas e alho amassados, aquilo tem, sim, uma grande quantidade de sódio. Então, fiquem atentos. Alho, cebola, tempero, que sejam naturais e vocês colocam a quantidade que o corpo necessita de área de sal, e aí a comida vai continuar saborosa. Mas não vai ter esses riscos para a saúde. O que vale também, doutora, é a gente orientar as pessoas, porque muitos rótulos, eles vêm dizendo que o produto é natural, que não possui açúcar, ou que não possui gordura trans, digamos isso. Mas mesmo assim, nas entrelinhas, naquela tabela nutricional, a informação é outra. Com certeza. Os fabricantes, eles jamais vão colocar a quantidade realmente que tem. Eles burlam muito, sempre colocam numa faixa maior. Zero alguma coisa, zero gordura, zero gordura trans, zero sódio. Mas sempre quando você vira, está dizendo lá outras quantidades desses produtos que fazem realmente mal à saúde. O importante é você se atentar, aprender a ler esse rótulo, porque sempre vai estar escrito em linhas bem pequenininhas o que ele realmente causa de malefício para a saúde. Mas é bem pequeno. Então, sempre que, sempre eu digo, produto industrializado, que ele fique um pouco mais distante. Eu sei que hoje as pessoas buscam muito a praticidade, buscam muito sabor, porque realmente quem é acostumado com os excessos, quando ela vai diminuindo, ela acha que a comida está sem sabor. Mas não, isso daí é costume mesmo. A nossa culinária, ela tem muitos excessos. A gente já tem uma... Nossos alimentos, eles já são ricos em gordura, eles são pesados. E se a gente acrescentar mais, esses sim vão ser os vilões da saúde. Com certeza. Fica então a recomendação para todo mundo que está assistindo. E se você ainda ficou com alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, basta enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é 988023444. A gente caminha para o nutricionista e ela responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Priscila. Uma reunião entre a Prefeitura de Belém, o Ministério Público e representantes de 11 municípios paraenses discutiu a questão da superlotação do atendimento de urgência da capital paraense por causa dos pacientes oriundos do interior do estado. 70% dos pacientes atendidos na rede pública de saúde de Belém vem do interior do estado. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde da capital e foram apresentados em reunião com o Ministério Público na última sexta-feira. De acordo com a SESMA, a maioria dos pacientes do interior que chega a Belém é de Marituba, Abaitetuba, Castanhal, Benevides, Santa Isabel, Tomé-Açu, Barcarena, Acará e Mojú. Dos municípios compactuados com Belém, a Prefeitura da capital deve receber 11 reais por paciente atendido. De acordo com a Prefeitura de Belém, há excessos de pacientes e nenhuma regulação, o que gerou a urgência da capital no ano passado um déficit de 60 milhões de reais. Os órgãos trabalham na implantação do Sistema de Regulação Oficial, o SISREG, ligado ao Ministério da Saúde, que já é adotado por Belém e que é disponibilizado para os outros municípios. Em reunião na última sexta, os municípios que mais enviam pacientes a Belém se comprometeram a cumprir o acordo e realizar os repasses destinados ao atendimento destes pacientes. E vamos voltar a falar sobre saúde. Diferentes de outras cidades do país onde estão ocorrendo surtos de febre amarela e causando pânico na população, Altamira está há 10 anos sem registro de casos da doença. Foi o que divulgou a Secretaria de Saúde do município. Em Altamira não há registros de casos confirmados da doença há mais de 10 anos. Apesar dos casos de febre amarela na região sudeste do Brasil ligar o alerta dos brasileiros, Altamira se mantém sem nenhum registro. Cerca de 2.500 a 5.000 doses da vacina, dependendo da demanda do mês, são disponibilizadas para atender zona urbana e rural. As vacinas fazem parte da rotina das unidades de saúde do município. Altamira, como todos os municípios da Amazônia Legal, ele tem realmente um risco natural para a febre amarela. Porém, em todo o estado do Pará, já há mais de 10 anos que não se registra casos positivos de febre amarela em humanos. Nós temos mantido a cobertura, uma boa cobertura vacinal ao longo dos anos. Mantemos também a vigilância da morte de primatas não humanos, da morte de macacos. E isso daí vem contribuindo para que não se notifique, não apareçam os casos em humanos. Então, a população de toda a região, não só de Altamira, mas de toda a região, pode ficar tranquilizada, que não ocorre risco de surto de doenças aqui na nossa região, muito menos no município, devido principalmente a isso, a cobertura vacinal, que vem se mantendo uma cobertura adequada, e a vigilância epidemiológica das secretarias municipais de saúde, que vem atuando de maneira satisfatória nessa área. A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus e transmitida por vetores. Geralmente, quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas. As primeiras manifestações da doença são repentinas, febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias. No estado do Pará, no ano passado, foram registradas 338 mortes de primatas. Mas o município, felizmente, nenhum resultado foi positivo para o vírus da febre amarela. Portanto, aqui em Altamira, não há motivo de preocupações. Mesmo diante dos dados positivos, a Secretaria de Saúde de Altamira tem reforçado junto à população a importância da vacinação contra a doença, para quem ainda não foi vacinado. De acordo com o enfermeiro Ney Carvalho, coordenador municipal de saúde, a imunização é a principal forma de prevenção e está disponível durante todo o ano em todas as unidades de saúde do município e também da zona rural. Hoje, a vacina contra a febre amarela consiste em apenas uma dose que imuniza para o resto da vida. Então, a pessoa que precisa realmente se vacinar são somente as crianças de nove meses a menores de dois anos que não foram vacinadas ou aquelas pessoas não vacinadas que comprovadamente irão se deslocar para áreas onde está ocorrendo o surto da doença. Hoje, nós temos o estoque disponível em toda a rede básica, não existe falta da vacina. Então, a população que não foi vacinada, as pessoas que têm necessidade de tomar a vacina podem se dirigir a qualquer unidade de saúde, levando a sua caderneta de vacinação e terá a vacina de acordo com o seu calendário vacinal. E ainda sobre saúde, o Brasil deve registrar, em 2018, 600 mil novos casos de câncer. A informação é da publicação estimativa 2018, Incidência de Câncer no Brasil, divulgada pelo Instituto Nacional do Câncer. O INCA e o Ministério da Saúde, neste final de semana. De acordo com a publicação do INCA, o câncer de pele não melanoma deve ser o tipo mais incidente em ambos os sexos, no bienio 2018-2019. São estimados 165.580 novos casos deste tipo de tumor. Depois do de pele não melanoma, os 10 tipos de câncer mais incidentes no Brasil serão de próstata, mama feminina, colo e reto, mais conhecido como câncer de intestino, pulmão, estômago, colo do útero, cavidade oral, sistema nervoso central, leucemias e, por último, câncer de esôfago. Segundo o estudo, o perfil da doença no país espelha a profunda desigualdade socioeconômica brasileira. Entre os mais privilegiados, os tumores mais comuns são aqueles que também são registrados nos países desenvolvidos no Ocidente. Entre as pessoas mais pobres, as doenças estão ligadas a infecções e outras situações relativas ao subdesenvolvimento. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Emopa realiza sua campanha de doação de sangue. Jogo quer conscientizar sobre problemas ambientais no Pará. E Dom Alberto lança o livro Retiro Popular aqui em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de Previdência Social. O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal nos estados do Pará e Amapá, em comemoração aos 20 anos de fundação, promoveu o evento Reforma da Previdência, dialogando com parlamentares, realizado no dia 2 de fevereiro. O encontro reuniu deputados federais e senadores do Pará para falar sobre a Previdência Social. A reforma da Previdência foi o tema escolhido pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal nos estados do Pará e Amapá, em comemoração aos 20 anos da associação. O nosso sindicato hoje comemora 20 anos de unificação com a Justiça do Trabalho Federal e Militar para a Amapá. E como parte dessa programação dos 20 anos, a gente está realizando esse evento, onde a gente convidou, mandamos convite para toda a bancada paraense, deputados e senadores, para que venham participar aqui com a gente, trazendo o seu posicionamento acerca da proposta de reforma da Previdência, do governo Temer, a qual nós combatemos, nós estamos lutando para que ela não seja aprovada, porque ela não serve para o trabalhador. Uma das motivações para a realização do encontro são as eleições deste ano. A intenção do nosso sindicato foi trazer o parlamentar até o nosso servidor do PJU, para que o servidor tenha a oportunidade de conhecer o parlamentar e saber a posição dele em relação à reforma da Previdência, que o tema é reforma da Previdência. Até porque estamos em ano de eleição e a gente precisa saber a quem o parlamentar está servindo, se é o governo ou se é o servidor. A proposta do evento foi levantar discussões sobre a reforma da Previdência, reunindo o público e parlamentares para falar acerca das preocupações sobre o assunto. A gente ia chamar a atenção por que essa pressa e por que fazer uma reforma da Previdência desse jeito. Então, ia esclarecer que tem outro interesse maior aí por trás, que, ao meu ver, é o interesse do capital financeiro que quer reduzir a Previdência Pública para com que essa base de salários maiores vá para a Previdência Privada. Os participantes elogiaram a iniciativa. Eu acho muito plausível que o judiciário esteja querendo discutir isso, debater e levar para a sociedade essa informação. Por isso, eu tenho a elogiar esse evento e com muito prazer estou aqui para poder contribuir com os conhecimentos que tem para que a gente possa aprimorar esse debate sobre a questão da reforma da Previdência. Na verdade, não é reforma, é fim da Previdência. A Fundação Emopa realiza a sua campanha de doação de sangue que este ano tem o tema Quem doa sangue, tem amor no coração. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, o objetivo da campanha é restaurar o estoque de sangue do Hemocentro. As doações seguem até o dia 9 de fevereiro e contaram com apresentações de artistas locais. Para ser um doador de sangue, basta ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação original com foto. O Emopa fica localizado na Travessa Padre Utico, número 2109, bairro Batista Campos, em Belém. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. A tecnologia pode ser um ótimo reforço na hora de aprender. Por meio de jogos da interação e da ludicidade, em Ananindeua, alunos da Universidade Federal do Pará criaram um jogo para conscientizar sobre problemas ambientais paraenses. Conscientização ambiental é para todas as idades, sim. E sabia que, inclusive, dá para aprender brincando? É o que propõe o jogo Sábio, uma aventura ecológica, que foi criado pelos alunos do curso de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Pará, no campus Ananindeua. A gente elaborou ele com base nas três matérias que a gente teve, foi projeto integrado, Ciência e Tecnologia e Ciência Ambiental. A professora pediu que a gente realizasse um trabalho envolvendo essas três matérias, já que eu tinha um conhecimento de desenvolvimento de jogos e a equipe queria fazer um projeto voltado para a área ambiental, então decidimos fazer o Tio Algo Agradável. Então fizemos um jogo pensado com os problemas ambientais daqui da nossa região. O jogo foi idealizado pela estudante e bacharel em sistema de informação Verena Ribeiro, que propôs retratar problemas ambientais paraenses de forma bem lúdica. É bem interessante, pelo fato que se a gente fosse apresentar um trabalho apenas escrito, ela ia perder o interesse total em querer entender e compreender aquilo. Como a gente fez em forma de jogo, geralmente chama mais a atenção da criança, jogando ele acaba aprendendo também o conteúdo. Em cada fase, há um problema a ser solucionado. A situação das queimadas em Paragominas, a poluição nas feiras livres de Belém, a poluição do ar na Avenida Nazaré, a poluição da Praia do Amor em Outeiro e a poluição sonora no mercado do Veropeso. No início de cada fase, nós temos mostrando o problema e no final nós temos como resolver e como aquilo foi resolvido por aquele local. O jogo é constituído de cinco fases, quatro delas na versão mobile, que a primeira é de Paragominas, que ele tem que evitar as chamas e os tratores da região. Na segunda tem a poluição do ar, que é na Avenida Nazaré, ele tem que fugir do dióxido de carbono. Na terceira fase, a Feira do Paar, ele tem que fugir pelo subsolo, do chorume, que é proveniente do lixo, então ele tem que fugir, além dos ratos também, que circulam pelo local. Na quarta fase, ele tem que pular entre os barcos para não cair na água poluída da Praia do Amor em Outeiro. E a última fase é o Veropeso, que ele tem que fugir da poluição sonora da região. O jogo está disponível na versão mobile para Android e também pode ser jogado pelo computador. A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará realizará o Plano de Segurança para os 137 municípios do Pará, que tradicionalmente recebe grande fluxo de pessoas durante as festas do período do Carnaval. De acordo com a SEGUP, na Operação Carnaval 2018, terão cerca de 6 mil agentes de segurança atuando nos municípios paraenses, mas principalmente em Cametá, Vigia, Abaitetuba, Óbidos, Bragança, São Caetano de Odivelas, Curuçá, Colares, Tucuruí, além dos distritos de Mosqueiro, Outeiro e Icoraci. O esquema operacional será posto em ação de 9 a 15 de fevereiro e tem a finalidade de prevenir a criminalidade e as mortes no trânsito e ainda a preservação do patrimônio histórico dos municípios, como igrejas e outros espaços públicos. Em Belém, o comando da Polícia Militar planejou o reforço do policiamento em decorrência do feriado e dá maior visitação a pontos turísticos e outros espaços de lazer, como o Portal da Amazônia, o Mercado do Vero Peso, a Estação das Docas, a Basílica Santuário de Nazaré e o Mangal das Garças. A Segup manterá todas as operações de segurança nesse período, como a Lei Seca, Barreira, Duas Rodas, Estradas e Guarda-Vidas. Faleceu na última sexta-feira um dos grandes colaboradores do jornal Voz de Nazaré, o cartunista André Abreu. Ele colaborava aqui com o jornal Voz de Nazaré. André foi vítima da violência que assola a cidade. André Abreu era natural de Belém, cartunista, ilustrador e chargista. Era colaborador do jornal Voz de Nazaré e participou de salões de humor no Brasil e no exterior. O chargista buscava expressar em suas criações reflexões sobre o meio ambiente quando criticava as ações humanas para o crescimento global. Desenhava sobre a dependência das redes sociais e aplicativos na atualidade. Utilizava a ironia para abordar assuntos cotidianos da cidade, além de mostrar temas como religião e política através das artes. O SESI abriu inscrições para o cursinho pré-vestibular 2018 aqui em Belém e Ananindeua. As vagas são voltadas para trabalhadores da indústria e seus dependentes. Marcos são 40 vagas para Belém e 40 vagas para Ananindeua. Os interessados no pré-vestibular SESI Pará devem se inscrever até o dia 23 de março na Gerência de Educação do SESI, que fica na Avenida Quintino Bocaiuva, em Belém, ou no SESI de Ananindeua, que fica localizado na Avenida Cláudio Sandres. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre educação, a Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui em Belém, ofertará cursinho preparatório gratuito para alunos que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, porém com conteúdo repassado todo em libras, a língua brasileira de sinais. O projeto ofertará 25 vagas e recebe inscrições a partir de hoje até sexta-feira, das 8h às 11h30. As matrículas devem ser efetuadas no bloco do curso de Letras Libras da UFRA. As aulas vão de março a outubro no campus da UFRA, aqui em Belém, no prédio de Letras Libras. O início das aulas está previsto para 5 de março. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, lançou na última sexta-feira mais um volume do livro Retiro Popular, que é um roteiro de reflexões para o tempo quaresmal. O livro é publicado há 27 anos. O lançamento do livro Retiro Popular 2018 foi antecipado por celebração eucarística na Basílica Santuário de Nazaré. Na ocasião, houve homenagem pelo 21º Dia Mundial da Vida Consagrada e a entrega do projeto educativo pastoral do setor da juventude. Em seguida, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, recebeu os leitores na livraria Lírio Mimoso para o momento de autógrafo. Cada ano, eu tenho tido a alegria de preparar esse texto de um Retiro Popular. Significa oferecer a todas as pessoas que querem viver bem a sua quaresma um roteiro de oração a partir da Palavra de Deus. Graças a Deus, este livro do Retiro Popular, cujo título neste ano é Eis-me Aqui. São 27 anos, cada ano eu faço com um tema e com textos diferentes. Ele tem proporcionado a tanta gente a vivência da preparação para a Páscoa. E eu quero agradecer a Deus por isso e desejar que muitas pessoas tenham acesso a este texto do Retiro Popular para a vivência da quaresma. São orientações para a preparação à Páscoa. O Retiro Popular 2018 tem como tema Eis-me Aqui e pretende levar ao público um diálogo entre Deus e seu povo. A obra também é uma forma de evangelização, além de ser também um instrumento de conversão. Dona Maria, que adquiriu o livro, diz que a obra auxilia na evangelização da família. É muito importante fazer esse momento de preparação pessoal, familiar e conjugal. Recomendo a todos. O Retiro Popular 2018 é também uma ótima opção de presente. Gosto sim, sempre de estar lendo e vou também promover para dar de presente para várias pessoas que gostam muito de ler. O Retiro Popular 2018 Eis-me Aqui é uma proposta aos cristãos para que possam viver bem o período da quaresma. O volume está disponível nas lojas Lirumimoso e na Fundação Nazaré de Comunicação. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti